Mas é isso que eu queria te perguntar, além do seu carisma, que é muito forte, muito forte, o que tem de diferente? Você ensina as pessoas a fazerem atividade com aquilo que elas têm em casa? Tipo assim, olha, você não tem o altera, aí você vai levantar o saco de arroz, vai fazer esse tipo de coisa, é assim? Foi uma pergunta que eu me fiz, né? Tipo assim, igual eu falei com vocês, se vocês pensarem em abril de 2020, junho, tanto de live que tinha, né? Em qualquer nicho, né? Fitness, de culinária, de não sei o que, era só live, né? Você abria o Instagram, era live. Só que eu vi que eu me destacava, né? Tinha ali, de repente, sei lá, 10 mil personagens dando a mesma live, a minha tinha 5 mil pessoas, né? E tinha gente com 100, com 1.000, com 500, com 300, com... E aí eu comecei a ficar com essa mesma, a gente tem mania, né? De não aceitar uma... Uma coisa boa, né? Exatamente. Aí eu comecei a dar uma pirada, sabe? Tipo assim, não, tá errado, alguma merda vai vir, porque eu, porque comigo eu já tô esperando, vai. Vai, Deus, joga aqui, você vai jogar de errado aqui, porque tá errado. Eu fiquei meio nessa piração mesmo, sabe? Mas assim, tem o carisma que conta muito, né? Querendo ou não, o ginástica é uma coisa que não é todo mundo que gosta, que ama, né? Pô, é uma coisa chata, eu falo. Sete vezes na semana que eu treino, cinco vezes eu vou no ódio, purinho. Eu vou, se eu fizesse sete, eu ia na sete. É, pois é. A gente só tá no ódio ainda. Eu tô só na fase do ódio. Então, tipo assim, né? Eu tava tentando, porque as pessoas me perguntavam, pô, Camilão, por que, né, que tá dando tão certo? É, você tem carisma, isso é nítido, né? Igual, tem vários cantores aí com a mesma música, mas você vê, por exemplo, Ivete. É um carisma da porra, né? A pessoa se destaca, assim. Mas assim, eu sempre fui muito autêntica também. Eu falo verdade. Então, eu meio que tava contra a amarela. Enquanto tinha mil lives, o cara tava prometendo perder gordura em 15 dias, na minha live, você ouvia o contrário e você ainda saía puto comigo. Porque eu falava, você não vai perder gordura em 15 dias, um exemplo, né? Tudo que as lives estavam falando, eu tava falando o contrário. Então, assim, pô, Milão, mas você perde cliente naquele momento, mas... Será que eu perdi? Naquele momento, talvez, ele não virou meu cliente. Aí ele ia pra essas lives, né? Que estavam fazendo essas promessas mais, né? Que a gente gosta de ouvir, né? Pô, emagrecimento em 15 dias é melhor do que em 60, né? E aí eu perdi aquele cliente naquele momento e ele ia lá pra essas lives. Pô, treininho de queima mil calorias, né? Não queima, gente. Um treino de 40 minutos não queima mil calorias. É um cara de dois metros, pesando tal, tem uma conta a ser feita, né? E eu falava isso. E a pessoa ia lá pra outra live e ficava dois meses em outros treinos. E ela voltava pra mim. Milão, fiquei puta com você. Você falou palavrão, você pôs dedo lá na minha ferida. Você falou que eu não queria ouvir, falou que eu não ia emagrecer tão rápido. Não, não, não. É. E agora eu vi que realmente você tá certa. Eu sou só aluna. E essa pessoa, ela não me deixa nunca mais na vida. Porque ela vira fã mesmo. E ela fala, essa mulher é honesta comigo. Entendeu? E aí tinha o diferencial que você falou aí, né? Cabo de vassoura, garrafa pet. É porque desde que eu peguei meu diploma e eu não enfiei ele na bunda, igual... Foi mal aí, galera. O que você quiser, velho. Já saiu. Foi mal. Aqui é o FTP, você pode falar o que você quiser. É uma parada que chama coerência ética. Eu vou te prescrever o que eu faço. Não faz sentido eu ter um ombro, né? Eu tô aqui de blusa comprida, mas se vocês me verem de camiseta, é nitidamente uma pessoa... A gente viu na TV, tava colocando ali, bota aí pra nós depois, Vini. Exatamente. Então, tipo assim, pô, a pessoa me vê, ela vê o ombro. Eu não vou chegar pra você e vou te passar um treino de polichinelo. Por quê? Porque não é aquilo que eu pratico. Se você quer meu ombro, não é fazendo treininho só de cardiozinho, polichinelo. Então, o que que eu fiz? Você coloca o Domênico pra fazer polichinelo pra gente ver? Faz aí, Domênico. Hoje, não. O Vini vai fazer... Vini, vem cá fazer um polichinelo pra nós, Vini. Ele vai vir, igual que o vídeo da Ionar Magalhães, Bolaina, lembra? Faixinha na cabeça, ele vai vir. Aqui, cara, é tão bom te ouvir.